Nesse vídeo, simplesmente, a gente gastou Robux pra enfrentar um boss super forte. E eu tive que fazer isso pra ganhar um patch que era muito OP. E quando eu digo muito OP, era porque era 100 vezes mais forte do que os nossos patches. Então assista o vídeo até o final pra você conferir tudo e eu espero que vocês gostem. Olá, meus amigos! Eu estou aqui no Army Rastro Simulator. Acho que é assim que se fala, velho. Eu não sei como é que fala realmente. Mas, enfim, basicamente é este jogo aqui. E, galera, ele já conta com 81.984 jogadores. Esse jogo, na verdade, ele tinha até mais jogadores uma hora aí, velho. Realmente tinha muita gente jogando. O que é muito legal porque o jogo conta com algumas atualizações, novos patches e tudo mais. Os patches desse jogo é meio difícil de conseguir, né? Tem uns aqui que vocês podem ver, mano, que é tipo 0.01% de chance. Só que você vai ganhando fazendo umas missãozinhas. Só que pra isso também você tem que ficar forte no jogo. Porque, por exemplo, esse ReaperDoc e esse boss da praia aqui, eu nem sei onde tá, tá? Realmente... Ah, não. Na verdade, o ReaperDoc tá aqui, ó. Tá, o ReaperDoc realmente tá aqui. Mas o outro, eu nem sei onde tá, velho. Só que esse ReaperDoc, eu sei que ele já é bem forte pra mim, inclusive. Quer ver, ó? Vamos usar o autoclicker aqui. Ele é 2.7B. Tipo assim, eu consigo ganhar dele, ó. Vocês podem ver que eu até consigo. Só que não é tão fácil assim, não, velho. Realmente não é tão fácil. Beleza. Consegui, inclusive, um Event Key. Ó, a gente conseguiu já? Realmente a gente já conseguiu. E se a gente ficar derrotando ele, a gente vai ganhando uma chave? A cada hora que a gente derrota ele? Esse autoclicker aqui, mano, custa 700 Robux. Deixa eu comprar isso, gente, pra ver como que funciona? Se realmente é bem roubado mesmo. Eu quero ver isso, ó. Deixei... É... Ligado... Nossa, é realmente, é o máximo. É o máximo de força, gente, quando compra esse negócio aí. Ahn... Tá. A missão ainda tá no ReaperDoc, velho. Então, eu posso ficar tentando várias vezes derrotar ele. Na verdade, tentando não. Eu posso ficar derrotando ele várias vezes. E ficar ganhando infinitamente o negócio do evento? Poxa, galera, eu acho que é isso, velho. Que isso, que da hora. Ué, assim dá pra formar muito, muito, muito Egg desse novo patch aí do evento. E a gente ainda tá ganhando bastante vitórias, né? Eu não sei quantas vitórias eu preciso pra tá passando de mundo. Deixa eu tá vendo aqui. Porque nesse jogo, fora as vitórias que você precisa pra passar, você também precisa de uma quantidade de força, né? Na verdade, tá bem aqui na frente, ó. 20 milhões de vitórias. E aqui tem os patches do evento, ó. Se a gente pegar um desses aqui... Esse aqui, mano, principalmente, já seria muito bom pra gente. Porque meus patches tem 148 de multiplicador só, né? Tem como aumentar isso aqui? Pior que tem, velho. Tem como equipar mais. Por que eu não tinha comprado isso antes, mano? Eu realmente não sei. Eu consigo comprar mais? Deixa eu ver. Eu consigo comprar mais dois. Oxi. Quantos patches eu posso equipar, será, galera? É infinito isso? Não é possível. Não é possível que isso aqui dá pra ficar aumentando infinitamente, né? Não, uma hora tem que parar. Não. Não creio que dá pra... Não, não é possível, gente. Realmente não é possível que dá pra ficar equipando infinito, tá? Eu acho que... Alguma hora vai parar, né? Jogo. Alguma hora vai parar, né, jogo? Jogo. Não vai parar, jogo? É... Então, gente. Eu posso equipar quantos patches eu quiser. Isso? Cara, eu não sei quantos Robux eu já gastei, tá? Mas... Tá dando pra equipar 17 patches. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Gente, tá certo isso? É pra ser assim mesmo? Beleza, né? Beleza, jogo. Beleza. É até meio estranho isso, tá, gente? Não é muito comum isso nos jogos, na verdade, né? Realmente não é nem um pouco comum. Ó, eu sei que a gente ainda tá ganhando a chave do evento, né? Deixa eu só confirmar aqui, gente. Tamo ganhando, tamo ganhando. Então, eu posso fazer clan aqui. E, ó, consegui um desse. Eu posso fazer clan de vaso de uma vez? Eu posso abrir três de uma vez, né? Eu tenho essa Game Pass. Eu realmente tenho essa Game Pass. Tenho, beleza. Agora a gente vai ter que abrir de um em um mesmo. Não vai ter jeito. Ó, veio o lendário, hein? Veio o lendário aí, hein? Que eu vi. Aí, ó, veio o épico agora. Beleza. Bom, eu sei que... É, esses pets já vai ajudar a gente, tá? Esses pets realmente já vai ajudar a gente. Ainda mais agora que a gente pode equipar vários. Ó, eu lembro que veio um elefante. Veio um elefante aí. Eu acho que foi esse, né? Frost Elefante. 85x, tá vendo? Esse aqui foi 127x. Interessante, interessante. Temos aqui uns gifts pra pegar. Então, já vamos pegar aqui. E vamos deixar no auto-treino, né? A gente consegue treinar enquanto a gente tá derrotando o boss. Quanto que é a força desse aqui, gente? 36.2b. É, isso aqui vai ser impossível por enquanto, tá? Por enquanto vai ser impossível. Deixa eu ver aqui os pets. Qual que vem, tá, gente? Tem potions também, né? Que a gente pode estar usando. Esse aqui é de dobro de vitória, tá? A gente tem esse negócio aqui que a gente pode comprar a poção infinita. Que, inclusive, eu tava pensando em comprar depois. Mas vamos ver como que vocês vão apoiar esse vídeo. Porque se vocês apoiarem bastante, eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês. E a gente vai ficar muito forte nesse jogo também, tá? Então, vamos lá, cara. Eu vou comprar aqui... Eu não tenho de sorte, né, mano? Eu realmente não tenho de sorte. Eu vou comprar de sorte e de double wins. Que eu não sei se eu vou continuar jogando depois. Que vai depender muito do apoio de vocês. Então, eu vou gastar meus robux. Em teoria, valeria mais a pena a gente comprar logo aquele, né? Mas depois a gente vê isso daí, ó. Vamos estar usando esse. Usa esse. Beleza. E agora, bora estar literalmente abrindo os patches. Ó, eu consigo abrir oito? Não consigo abrir oito porque eu não tenho dinheiro. Também não consigo... Tá, eu só consigo abrir um mesmo. É que eu não tenho mais dinheiro. Olha, veio o Mítico. Beleza, veio o Mítico. Vamos ver o que vem agora. O Lendário. E vamos ver a força desses patches, né? O Mítico é 81. E o Lendário, ele é 74. Tá bom, tá bom. Já melhorou aqui o nosso time. Olha lá, a gente ganha agora quanto? 4.2M cada vez que a gente malha aqui, né? Tipo assim, o dos eventos parece que é melhor, tá? Então, se a gente ficar derrotando esse boss aqui, a gente vai ficar ganhando chave do evento, né? A gente consegue também malhar pra gente ficar mais forte e derrotar ele mais rápido, que é o ideal, assim. E quem sabe a gente não pega até um patch, tipo, super topzão lá, que tem multiplicador de milhares. Que no caso, gente, é esse aqui, né? Que eu tô falando. Nossa, esse é top. Só que eu tô com o dobro de vitórias agora também, né? Eu já tive o negócio de dobro de vitórias. Tá vezes 4, né? Que eu tô ganhando. Exatamente. Olha, vezes 4. Então, eu já tô com o dobro de vitórias. Sorte. E é isso. Tá tudo certinho. As gameplays eu já tinha comprado tudo. Bora lá, então, gente. Continuar aqui, farmando chavezinha do evento. E ainda por cima, farmando algumas vitórias. Eu só vou ter que treinar bíceps depois, né? Pra derrotar esse último boss aqui, pra gente poder passar diária. Beleza? Mais um... Mano, isso eu achei da hora do jogo, véi. Esses eventos aí, tipo, que dá literalmente a coisa que você precisa. Pra ter a chance de pegar um patch super roubado aqui, eu achei muito legal. Vamos fazer spin aqui também? Vamos ver o que a gente ganha. E... Poção de alguma coisa. Golden Potion. Da hora, da hora. Vamos ver agora. Vitória. Nossa, mais uma só, véi. Aí é triste, hein? Quero nem ver mais. Tempo que a gente ganha uma vitória ali, girando. A gente consegue aqui nesse boss milhões, né? Mas enfim. Ia ser legal se desse pra treinar e fazer isso daqui ao mesmo tempo, mano. Ia ser jejei demais. Só que eu acho que já ia pedir muito, né? Teve, inclusive, um novo passe de batalha aqui que eu tava vendo, ó. New Season. Tá vendo? Aí tem as quests aqui. Que, inclusive, olha só. Dá mais um patch equipe comprando isso. Um OP patch. 20 rewards. 30 de luck. E vem esse OP patch, né? Nossa, dá mais 30%. Esse OP patch é o quê? Eu não sei se esse OP patch é realmente OP. Mas vamos tá abrindo aqui essas coisas, gente, ó. Vamos pegar os negócios do passe. Beleza. Esse daqui de baixo eu não posso, né? Tá, esse de baixo eu não posso realmente. Tá, a gente ganhou algum patch aqui do passe. 700x! Nossa, mano. Literalmente é um patch muito forte, cara. Ó, a gente treinando aqui agora a gente já consegue 6.1M só por causa desse patch. Nossa, o passe de batalha nesse jogo é muito forte, gente. Que isso? Nossa, eu fiquei imaginando. Esses daqui, ó. É 4.500 o multiplicador. Esse daqui é vezes 1.000. Gente, esse passe de batalha aqui tá top, hein, cara? Eu tô realmente querendo comprar, véi. Eu tô realmente querendo comprar. Cês apoiam, gente? Cês apoiam mais vídeos desse jogo? Comenta, por favor, véi. Temos aqui essas crates que eu nem sei como é que faz ainda pra ter. Na verdade, eu não sei nem como consegue as caixas, né? Primeiro. As crates dá pra comprar com Robux, mas e a caixa? Nossa! Nossa, inclusive esses braços aqui dá boost também, gente. Olha. É, eu só preciso realmente descobrir como é que consegue essas caixas aqui, ó. Se eu comprar um desse, por exemplo, que é sem Robux, se eu não tiver a caixa eu consigo? Não, né? Deixa eu ver aqui. Use. É, eu realmente não sei como consegue a caixa ainda. Cês sabem como consegue essa caixa, galera? Por favor, comenta aí se vocês souberem. Ó, passes, money, potions no evento. Nada também. Passe de batalha. Será que tem aqui? Não também. Liga. Ah, tem negócio de liga aqui, hein? Eu não sei pra que que serve, mas alguma coisa deve ser. Ó, isso daqui aumenta a nossa força também, cara. É bom a gente chegar em 20 milhões de força pra eu poder equipar isso daqui. 20 milhões de força não, né? Na verdade, 20 milhões de vitórias. Até porque o próximo boss ali que eu vou enfrentar, gente, é muito forte. Então eu vou ter que malhar por muito tempo ainda. E esse jogo tem várias coisas ainda pra fazer, né? Não é só patch. Isso acaba tornando ele bem legal também. Nossa, eu gastei todas as minhas vitórias ali agora. Beleza. Ah, eu lembrei que eu tenho que ficar fazendo rebirth, né, galera? Eu tenho que ficar fazendo rebirth, velho. Nossa, calma aí então, gente. Ih, eu perco a força também, né, quando eu faço rebirth. Esqueci disso. Esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe, gente. Coisa básica assim, né? Ó, se duvidar eu eliminando esse boss aqui, quanto de vitória eu consigo? 12.500 só. Pra gente fazer rebirth, a gente precisa de 550 mil. Esse daqui de 100 milhões, né? Vamos enfrentar ele. Vamos enfrentar ele. Porque ali fala que é 100 milhões, mas não é 100 milhões, né, gente? Então meio que dá uma engana. Se a gente derrotar ele mais uma vez, a gente já consegue aí estar fazendo outro rebirth, né? E o rebirth aqui nesse jogo é muito roubado, mano. É muito roubado mesmo. Então a gente tem que sempre fazer quando a gente pode. Tá, vamos abrir aqui, né, os patches, ó. Épico, lendário e tudo mais. Eu consigo abrir oito de uma vez. Realmente consigo. O que que veio aqui? Nem apareceu, mano. Nossa, bugou na tela. Nem apareceu, gente. Então a gente vai ter que conferir no nosso inventário mesmo. E, ó, eu já tô ganhando, tipo, 6.7M, né? Cada vez que a gente malha aqui. Agora vamos substituir os patches? Eu nem sei que patches eu ganhei de tanto aqui, ó. Eu sei que veio muito desse Frost Dog, né, aparentemente. Vem alguma coisa muito diferente? Não, né? Não veio nada muito especial, pelo que parece. Mas eu vou fazer o Equipe Best, que já mudou tudo praticamente, né? A gente pode pegar esses patches aqui e fazer eles gigante. Eles ficam mais fortes ainda, tá? E, ó, fez três aqui gigante. A gente faz o Equipe Best. Pronto. Perfeito. E a gente tá ganhando agora, ó, 7.7M cada vez que a gente malha, mano. Já fez bastante diferença. Esse boss aqui, 366M de força. Ah, a gente consegue derrotar ele tranquilamente. A gente já derrota ele aqui, ó. Perfeito. Vamos derrotar de novo. Que eu preciso de, eu acho que 700.000 vitórias, gente. 700.000 vitórias. Na verdade, 800.000 e a gente já consegue tá passando de mundo. Aí, ó, prontinho. Rebirth. 8M cada vez ali, ó, que a gente malha um pouco. Ó, eu fiz o Open All. Mas aí eu não tenho nenhuma crate. Nossa, como que eu queria um braço desse, pelo menos, galera? Qualquer um, velho. Ah, eu tenho esses? Poxa, eu já tenho, mano. Esses daqui eu já tenho. Inclusive, me deixou um pouco mais forte. GG, cara. É 20% a mais, né? Ué, mas eu não tô conseguindo treinar. O que que tá acontecendo? Por que que não tá treinando, gente? Tem que desequipar o braço pra poder treinar? Ou só buguei mesmo? É, eu só buguei mesmo, aparentemente. Calma aí, então. Vamos tá equipando. E vamos tá resetando aqui. Ó, das mãos tá funcionando. Do bíceps. Ah, agora funcionou. Não sei o que que tinha acontecido não, gente. Mas tudo bem. Tá, pra gente fazer outro Rebirth agora é 1.200.000. Só que a gente já consegue derrotar isso aqui, né? Muito fácil, inclusive. 300.000. É, derrotando algumas vezes, a gente já vai conseguir fazer outro Rebirth. Eu tô ganhando, inclusive, essa Rust K. Eu não sei que chave é essa. Ah, na verdade, eu sei sim, gente. Ó, aqui, ó. A Rust K. Nossa, então derrotando os bosses tem chance de vir as caixas também? Será? Pode ser isso, né, gente? Eu acho que pode ser isso. Ó, fazer outro Renascimento. Perfeito. E vamos voltar a treinar. Mano, pior que esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo tem bastante coisa pra fazer. Isso me deixa muito animado no jogo. E por mais que seja um pouco difícil a gente passar de área. Se a gente focar mesmo aqui pra passar de área, a gente passa, tá ligado? A gente tá ganhando 8.5M já por cada vez que a gente treina assim. Esse daqui é alguns bilhões de forças, né? 2.7B. Então, eu vou ter que treinar um pouquinho. Eu vou treinar um pouquinho. Na verdade, eu já consigo ficar derrotando esse, cara. E esse já dá 300 mil vitórias, né? Então, como os Renascimentos que a gente tá fazendo não tá demorando tanto, acho que vale a pena a gente malhar só pra ficar derrotando aquele ali rapidão, né? E depois tá fazendo alguma outra coisa. Inclusive, ó, já desbloqueei coisas no passe de batalha. Temos aqui mais Quashes. Train Knuckles. Ah, tá. No caso, é... Eu não vou querer treinar isso agora. Ou será que eu já treino aqui agora, gente? É esse daqui, né? Realmente. Deixa eu só conferir. Pô, e quando eu completo essas missões aqui, gente, olha só o que ganha. Um pet de 4.000x. Eita! Eu vou querer completar realmente essa missão logo. Mas realmente é isso, gente. Então, se eu ficar treinando o soco aqui rapidão, a gente já consegue finalizar a missão ali, né? Vou treinar bem pouco aqui, só pra completar mesmo, ó. É tipo, bem rápido, gente. Olha isso, olha isso. Já estamos aqui, ó. Quase 100. Aí, prontinho. Foi, foi, foi. E a gente já desbloqueou mais um aqui, né? Já desbloqueou. Pô, perfeito, cara. Pior que se eu só comprar esse negócio aqui debaixo, gente, já vai vir várias coisas muito boas, né? Aí, ó. Malhei o suficiente aqui pra derrotar esse aqui, tipo, muito rápido. Olha só, gente. Tô com 2 bilhões de força, véi. Mais um pouquinho, a gente derrota até o outro, que dá a chave pra gente. Ah, vamos treinar mais um pouco, vai. Aí, deixa eu ver quanto de força já ficou aqui embaixo. 2.8b. É, eu já consigo eliminar ele, gente, eu acho. Nossa, por que não? Olha isso. Não consegui não, véi. Ah, gente. Vou derrotar esse aqui em insta, então, que é mais fácil. Aí, ó. Toma. A gente ganhou uma silver key, inclusive, ó. Chave diferente, hein. Só faltou crate, né? Que aí eu tô ganhando. Crate eu não vi ainda, gente. Ó, mais vitórias. Vamos ver. Vou ficar derrotando ele algumas vezes aqui. Na verdade, vou só mais essa. É, não veio mais nada. Tá, vou fazer o renascimento. Beleza. A gente ganha quanto aqui, ó, agora? 8.9. É, tá aumentando, tá aumentando. Porque assim, né? A melhor coisa pra aumentar realmente é conseguir pets melhores. E pra gente conseguir pets melhores, a gente tem que ficar pegando esses pets do evento aqui. Inclusive, eu vi que tem um negócio aqui, ó. Que tem chance de, tipo, você colocar encantamento no pet. Só que só vale nos pets que é muito bom, né? Então, nem vou gastar nesses que eu tenho ainda, não. Tem uma missão ali, gente. Literalmente de só rachar pet, né? Então, se eu colocar aqui pra ficar girando, só pra completar mesmo. Eu acho que é o GG. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, contou, véi. Só falta mais 10 agora. Tá, deixa eu formar só mais umas vitórias aqui. Porque eu até exclui aqueles pets que eu sei que a gente não ia usar. Aí, ó, pronto. Rush K, hein? Veio o chave de novo. Aí, beleza. A gente vem aqui. Abre mais um. Ah, eu abri mais um só, véi. Vamos abrir vários de uma vez. Aí, foi. Mais outro. Pronto. Completamos aqui. E, ó, vamos pegar já a missão. Void. Beleza. Já estamos aqui no 6, né? Pra completar é 20. Até que bem rapidão, gente. Bem rapidão. Aí, tem o de semana aqui, ó. Pra ganhar esse XP, é o quê? Derrotar boss? Será que conta? Deixa eu ver, gente. Estamos com 5 de XP. Vamos derrotar esse boss aqui. Vamos ver quanto de XP que dá, ó. Se dá XP mesmo, né? Pior que não. Eu não sei o que dá XP ao certo, não, gente. Aqui, ó. Ficou parado aqui. Ficou travado. Pior que agora, gente. Eu não sei se eu só fico treinando aqui pra derrotar esse boss logo. Ou se eu fico focando em mais rebirth. Eu acho que eu vou focar em ter força pra enfrentar esse boss. E a gente ficar farmando o Kay pra ter chance de ganhar esse tipo de 7.500, né? Eu acho que esse daqui seria muito legal se viesse. Só que a chance é muito baixa. Só que até esse aqui anterior já ajudaria muito. De 0.5%. Gente, eu não tô me aguentando, véi. Eu vou comprar isso daqui, tá? Eu vou comprar. Eu não tô me aguentando, não, mano. Eu realmente vou comprar 1.300 Robux. Tô nem aí. Comprei. Ai, o que aconteceu? Cadê? 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 A gente conseguiu todos agora? Cadê o patch? Falou que é super OP o patch, hein? Não tô vendo nada aqui no meu inventário. Oxi. Ah, mano. 6.500 de força, galera. Como assim, véi? Agora eu ganho 33 milhões por clique. Como assim? Velho. É muito forte, mano. É realmente muito forte. Eita, veio os negócios aqui. Ah, esses pets eu sei que é forte também, hein? Eu sei que é forte esses pets, hein? Veio o mítico. Deixa eu ver esse mítico quanto de força é. Gente, agora sim, mano. Agora sim, ó. 500x de força, beleza. E esses daqui já é 350, né? Então já é melhor que todos os nossos pets aqui, basicamente. Tá, e a gente consegue pegar mais algumas coisas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Mais algumas coisas. Beleza, mais mítico e tal. Mais 3 lendários aqui. Fora que no final a gente vai ganhar esse pet aqui ainda, que é 4.500x, véi. É muito forte. Então vamos fazer a equipe best de novo. E prontinho, gente. Olha isso, mano. Nosso time mudou totalmente aqui. E a gente tá ganhando 49 milhões agora por clique. E tá, agora a gente pode também ficar enfrentando esse boss aqui se a gente quiser. Ou até mesmo, gente, treinar pra já enfrentar esse último, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou treinar pra realmente enfrentar o último. E depois eu vou voltar aqui mais forte ainda pra ficar eliminando esse Reaper Dock. E farmar muito, muito egg desse evento pra tentar pegar esse, né? O Frosch Dominos. Esse aqui a gente já tá ganhando 49 milhões, gente. Olha a diferença, cara. Inclusive a gente pode equipar mais um pet, né? Deu mais um pet equipe realmente pra gente. Deu esse pet que já valeu muito a pena. Só aquele pet ali já valeu muito a pena, gente. Só esse pet aqui já... Cê é doido. E 20 rewards? Que 20 rewards é essa? Eu não vi esse 20 rewards, tá? Eu não sei que 20 rewards é essa, não. Deixa eu ver aqui. Nos meus pets. Teve alguma coisa diferente nos pets? Acho que não. Não vi aqui. Aqui também não. Não teve nada diferente, né, ó. Fiz um open all aqui e não mudou nada. Oxe, gente. Que 20 rewards é essa que eu não estou vendo, ó. Não entendi. Realmente eu não entendi. Ah, mas tipo assim, 20 rewards é que a gente pode pegar essas rewards aqui, né? Só que eu não desbloqueei ainda. Eu acho que é isso. Porque realmente nesse aqui também tem 20 rewards, entendi. E a gente também tem mais 30% de luck agora então. Permanente, aparentemente. Tá, deixa eu ver se eu consigo já enfrentar. Óbvio que não, né? Nossa, gente. Pior que eu estou com 24.5B aqui. Não está tão longe assim não, tá? E derrotando ele uma vez, a gente treina rapidão nesse aqui. Treina não, né? No caso, enfrenta esse aqui rapidão. E consegue as vitórias suficientes pra sair daqui. Então eu vou treinar mais um pouco, gente. E já, já eu estou de volta. Beleza, meus amigos. Eu já treinei aqui o suficiente. E olha só agora. Estamos com 34.4. Na verdade, não é o suficiente não. Faltou muito pouco. Eu esqueci que era 36, cara. Ah, mas isso aqui eu pego rápido, mano. Eu pego isso aqui bem rápido. Nossa, gente. Eu pensei que era 34 que ele tinha também. Aí eu fiquei com 34 certinho. Não, mas agora eu vou estar bem mais forte já. Quer ver? Olha lá, olha lá, ó. 36.4. Será que eu ganho, mano? Tipo, eu acho que vai ser muito competido. Não! Eu estou perdendo ainda. Que isso? Ah, o boss me eliminou, véi. Mesmo sendo mais fraco que eu. Mas beleza. Vou chegar em 40 bilhões ali. Aí eu quero ver. Tem que ter uma diferencinha a mais, né, gente? Tem que ficar mais forte que ele. Senão não dá, não. Ó, quer ver agora? Agora sim, gente. Ó, 41.5. Não é possível que eu não vou enfrentar ele agora. Mano, ele está ganhando de meia ainda. Gente, está errado isso aqui, véi. Está errado. Ele está ganhando de meia ainda, mano. Ah, vou parar com o autoclique aqui. Porque, bom, já tinha vez que eu ia perder, né? É, vou ter que treinar mais. Não vai ter jeito. Mais uma vez, vamos tentar agora com 52.8B de força. E dessa vez, parece que vai, gente. Dessa vez, realmente vai. Olha só, já estamos terminando de derrotar ele. E vai ser eliminado. Foi eliminado, mano. Finalmente, gente. Finalmente. Inclusive, agora eu estou disputando na liga. Olha que legal, véi. Estou disputando na liga aqui, realmente. Eu não sei como funciona isso muito bem. Mas, ó, eu estou procurando jogadores aqui. E 3.2B de força, 7B disso aqui. Mano, eu vou, literalmente, perder para esse cara, né? Se eu enfrentar ele, eu vou, com certeza, perder para ele. Então, será que eu luto? Eu vou lutar, estou nem aí. Estou nem aí, galera. Eu vou lutar contra ele. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Oxê! Ih, derrotei fácil. Derrotei fácil, galera. Ganhei 22 estrelas. O que é essa 22 estrelas? É de passe isso? Não sei. Eu acho que, na verdade, é o negócio da liga, essas estrelas, né? Aí a gente ficou com 1022 agora. Legal, mano. Legal. Realmente, eu gostei disso. E agora, se a gente pegar mais um pouco de vitória, no caso, que eu vou aproveitar e já pegar no último boss aqui, que a gente vai ganhar, inclusive, coisa do evento, né? Se não me engano. Ah, não. Não é do evento, não. É dessa outra missão aqui mesmo. Eu ganhei 7.500.000 de vitória. E aqui, ó. A gente já completou. Então, a gente só derrota depois aquele ali. E chega no 13, que a gente vai ganhar um pet super bom. E vai ganhar 5% ainda de boost permanente. Mas vamos vir aqui, então, para a próxima área. E olha só, gente. Próxima área aqui, o negócio já ficou doido, realmente. Tem um boss aqui que pode ser super forte, né? Que é o Kraken Boss. Vamos ver quanto que é para passar para a próxima área ainda, né? Porque vai ter a próxima aqui. A Tantis War. Vai sair daqui 3 semanas. Então, esse é o último mundo do jogo? Ué, gente. Esse daqui é o último mundo do jogo atual ainda? Nossa, porque esse mundo eu sei que tem há mó tempão. Não é possível. Ah, tá. É aqui, ó. Nuclear Bunker. No caso, tem que eliminar o Kraken e ter 5 trilhões de vitórias. Então, é. Esse jogo ainda tem muita coisa para fazer, gente. E se vocês quiserem mais vídeos, não se esquece de se inscrever. Deixar aquele seu likezão. Um forte abraço para todos vocês, tá? E tchau. 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 Boa!